Quando a gente fala em gestão participativa, a gente está se referindo a processos de participação que permite ao cidadão opinar. E a partir dessa consulta, que são ângulos de natureza consultiva, então o gestor público toma decisões. Então a gente tem os conselhos de política pública, os conselhos participativos, o orçamento participativo, o ferro público de gestão participativa, os comitês de usuários, os conselhos gestores, são mecanismos de gestão participativa. E quando a gente fala de legalidade, a administração pública age pela legalidade. O Estado ali só pode realizar ações que estejam previstas em lei. A sociedade civil, em particular, só pode realizar ações que não sejam proibidas por lei. E essa definição é importante para a gente saber qual a extensão dos nossos direitos quando a gente passa a participar da gestão de bens públicos. A gente vai perceber, pelos mecanismos de gestão compartilhada, que as instituições que se prestam à finalidade pública, à apresentação dos serviços públicos, elas devem necessariamente observar os princípios da administração pública. Justo porque elas estão adotando uma ação de interesse público, elas estão realizando uma ação de interesse público. Bem, quem são essas instituições? Em geral, são, é o que a gente chamou no começo de corações estatais, são a sociedade civil organizada através de associações e fundações, associações jurídicas de direito privado, que se destinam a um serviço público. A gente tem uma sucessão de, embora a natureza jurídica seja a mesma, com associações ou fundações, elas se revestem de qualificações dadas pela legislação. Começa lá atrás com a utilidade pública, antes sociedade, agora associação. Então, as associações e as fundações, elas podem ser revestidas, declaradas, de utilidade pública, porque justamente prestam serviços de uma filha pública. mas com a redemocratização e, mais especialmente, com o movimento que surgiu na década de... em meados dos anos 80, que a gente conheceu como reforma política do Estado, no final dos anos 80, no final do momento, a gente conheceu como reforma política do Estado, que se chamou Plano Diretor da Reforma Bratilha do Estado, a gente começa a perceber esse surgimento de qualificações a essas organizações, para dar a elas uma destinação específica na prestação, no apoio à gestão política. Esse Plano Diretor da Reforma Bratilha do Estado tinha como objetivo profissional. Antes de falar isso, é importante a gente perceber na história da política brasileira, que o aparelhamento do Estado, já desde Getúlio Vargas, se mostrou incapaz de atender os interesses sociais. Então, a gente tem, com a Constituição de 1934, uma definição do Estado jurídico como um Estado destinado ao registrar social. Um pouco mais adiante, depois a gente teve uma... Essa Constituição de 1934 foi... foi uma Constituição democrática, mas depois a gente tem uma Constituição promulgada, que foi imposta em 1937, gestão do G.P. no Guarda, mas ele já... Aí ele já mencionava a incapacidade do Estado, o Estado prestador, de atender as demandas sociais. E demonstrava a... já desenhava essa possibilidade da sociedade civil ser chamada a colaborar na gestão política. Mais tarde, pós-constituinte, a gente vê a instituição do plano diretor de reforma do Estado, que se propicia ao Estado de recuperação do déficit fiscal e redefine formas de atuação do Estado na atuação política, na atuação do serviço público, nos campos econômicos e econômico e social, visando implantar um novo modelo de gestão que ultrapassasse os obstáculos criados pela administração burocrática. Então, esse plano, ele separou, dividiu o Estado político em quatro núcleos, um núcleo chamado de estratégico, que é a presidência da República, são os ministérios, são os ministérios, cinco treze executivas, cúpula do judiciário, casas do Congresso Nacional. são órgãos dedicados, responsáveis pelo pensamento da formulação e definição de políticas públicas. E, depois, um setor de atividades exclusivas do Estado, que envolve a implementação de políticas públicas, a implementação daquelas políticas planejadas pelo modelo estratégico. É formado por atividades típicas do Estado e que só podem ser realizadas pelo Estado. Então, tem a fiscalização, a regulamentação, fomento, segurança pública, a tributação, a segurança social, a sisteminação básica. Essas atividades, nesse contexto, não podem ser destinadas à aplicação pelo particular. Um outro setor é um setor de serviços não exclusivos ou competitivos do Estado. E, aqui, são serviços que são de natureza pública, mas podem ser prestados por terceiros. E, é nesse lugar que a gente começa a... que a gente vê toda a... toda a destinação de serviços de natureza pública para entidades que se prestam como braço da gestão pública. Tanto de iniciativa privada, quanto da... quanto da sociedade civil organizada. Então, há grandes atividades que não implicam o poder extroverso do Estado e que são prestadas simultaneamente pelo Estado, pela iniciativa privada e pelas entidades que a gente, então, conhece como terceiro setor. A gente vai ver que o... que o terceiro setor tem... se define mais propriamente a partir do marco legal que foi... que foi marcado pela publicação da lei que cria as organizações da sociedade civil de 13 públicos do CIFS, uma iniciativa da... 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 da comunidade da gestão do CIFS, do CIFS, e o setor de produção de bens e serviços para o mercado que são as empresas públicas. Então, nesse... nesse contexto... das empresas públicas destinadas ao mercado, Petrobras. Ah, sim, sim. Por exemplo. São empresas criadas para a exploração econômica e produtividade pelo Estado. Vale do Rio Doce, Petrobras... É... Bom... É... Nesse... Nesse contexto, então, acho que a primeira legislação que veio a cabo, né, como decorrência da... da reforma política do Estado é a legislação que cria as organizações sociais. Lei 9.637 de 98. 9.637 de 98. É... Organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e reservação do meio ambiente, à cultura, à saúde, atendidos os requisitos da lei. Essa definição é uma definição legal para o antigo primeiro da lei. a gente vai ver depois que aos ICIPS têm um perfil muito parecido e se distribuem por conta da composição do do seu corpo administrativo e do ponto da possibilidade de receber em forma de concessão de uso a bens públicos e funcionários públicos. Então, eu vou falar sobre isso aí na frente. Uma professora chamada Maria Zéria Varecidas Andréa de Pedro define as organizações sociais como pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos criadas pela iniciativa privada para desempenho de serviços sociais não exclusivos do Estado que coaduna com a definição com aquele setor com aquela definição do setor de serviços não exclusivos proposta de reforma política do Estado. E é dentro das atividades que a própria legislação define como de competência dessas organizações. Então, essas organizações elas se prestam organizações sociais se prestam a colaborar na gestão pública nas áreas que a legislação define e eu vou organizar para vocês em geral regulados por um contrato nessa legislação criou um instrumento jurídico de regulação que se chama contrato de gestão depois a gente vai falar e se caracteriza por na verdade quando ela foi criada quando ela surgiu se pensou na transformação de de bens públicos de atividades do poder público em entidades privadas com participação da administração que viveu na sua administração para transferir a gestão do poder público para iniciativa privada. mas na verdade hoje atualmente o processo é inverso as pessoas se organizam em forma de associação se qualificam como organizações sociais conforme a legislação determina para então poder receber bens públicos e receber funcionários da administração pública no exercício das suas atividades. mas a legislação prevê a necessidade da presença de um funcionário público de funcionário público no seu corpo administrativo então não tem essa característica de uma entidade da iniciativa privada mas com a participação da administração pública na sua administração usufruindo de bens públicos o funcionário de funcionários públicos essa legislação foi promulgada em 98 em 99 por força do movimento das organizações da sociedade civil e por iniciativa da comunidade solidária é promulgada uma outra lei que é a lei da deficiência que é 9790 de 99 essa lei cria a figura da organização da cidade civil de interesse público que são por definição pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há mais de 3 anos pelo menos 3 anos desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos dispostos à lei essa legislação ampliou o espectro de atuação das organizações da sociedade civil em parceria com o Estado então por exemplo para vocês terem uma ideia dessa amplitude a legislação diz que essas organizações elas devem se prestar à realização de pelo menos uma das seguidas finalidades promoção da assistência social promoção da cultura defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico promoção gratuita da educação e promoção gratuita da saúde essas duas atividades observando-se a forma complementar de atuação da iniciativa privada na política pública de saúde e a saúde social e a educação promoção da segurança alimentar e nutricional defesa preservação conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável promoção do voluntariado promoção do desenvolvimento econômico social e combate à pobreza experimentação não lucrativa de novos modelos sócios produtivos e de sistemas alternativos de produção comércio emprego e crédito aqui surge as figuras dos microcréditos dos mecanismos de microcrédito que tem origem no Banco do Povo na Índia experimentação não lucrativa promoção de direitos estabelecidos construção de novos direitos e assessoria jurídica gravita de interesse suplementar promoção da ética da paz da cidadania dos direitos humanos da democracia de outros valores universais estudos e pesquisas desenvolvimento de tecnologias alternativas produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que diziam respeito a todas essas atividades e estudos e pesquisas para desenvolvimento disponibilização e implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas por qualquer meio de transporte essa lei além de criar a figura das oscipes também cria um outro instrumento jurídico que se chama termo de parceria do desenvolvimento para frente ela marca é chamada de marco legal do terceiro setor por conta dos avanços que se propõem da nova relacionamento entre sociedade civil organizada e poder público esse marco legal ele foi recentemente revisto e atualizado e é fruto chamado de novo marco legal do terceiro estrutura é fruto é resultou de uma nova legislação que é a lei 13 de 19 de 2014 que eu estou em vigor foi um passado essa lei cria a figura das organizações da sociedade civil meio que em substituição embora a legislação preveja as reservas com relação ao uso das organizações sociais com relação ao uso da qualificação com o CIP mas ela trata de formas de relacionamento da sociedade civil com o Estado similares com as evidências e cria além de criar essa figura da organização da sociedade civil ela também cria nossos problemas jurídicos amplia termos de fomento termos de colaboração e o acordo de cooperação que também a gente vai falar na hora de abordar os instrumentos jurídicos amplia as pessoas as entidades que se caracterizam como organizações destinadas a ações de interesse público então para vocês terem uma ideia entende-se como organização da sociedade civil as entidades privadas e centros educativos que não distribuam entre veja é uma essa definição é um conjunto reuniu uma mesma definição um conjunto de definições de espaços então por exemplo o código civil fala de associações de fins não econômicos a legislação tributária fala de entidade quando desrespeito aos incentivos fiscais fala de entidades sem fins econômicos são aquelas que não distribuem lucro não distribuem benefícios vantagens aos seus administradores associados então e assim vai se delineando a figura das organizações não governamentais essa legislação ela tentou reunir tudo isso com a definição de entidade privada sem fins educativos que não distribua entre seus forços ou associados conselheiros diretores empregados doadores ou terceiros eventuais resultados sobras excedentes ultracionais bruxos ou líquidos dividendos isenções de qualquer natureza participações ou passando do seu patrimônio oferidos mediante o exercício de suas atividades e que os aplique que é uma coisa da definição que integra esse conceito e que os aplique integralmente na concepção do respectivo objeto social de forma imediata ou por meio de constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva tudo isso está previsto na legislação só que essa lei ela reuniu tudo nessa definição de organização da sociedade civil mas também são organizações da sociedade civil as sociedades cooperativas previstas na lei 9.867 de 99 que criou as cooperativas sociais integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal e social as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e geração de trabalho e renda as voltadas para o fomento a educação e capacitação de trabalhadores rurais ou execução de atividades ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural e as capacidades para execução de atividades ou de projetos de interesse público ou de cúmulo social e também as organizações religiosas que se dediquem às atividades ou a projetos de interesse público ou de cúmulo social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos imaginei vocês que as organizações religiosas então começaram organizar suas entidades de assistência social pensando nesse relacionamento nessa legislação que estabelece o relacionamento entre iniciativa privada sociedade ser organizada e poder público qual é a consequência disso a consequência disso e de toda essa legislação que cria essas figuras essas qualificações é a possibilidade de colaboração e as vantagens que essa colaboração traz seja pela remuneração direta ou pelo repasse de recursos financeiros seja por incentivos fiscais então por exemplo o termo de parceria e o contrato de gestão são instrumentos que preveem a possibilidade de repasse de recursos do poder público para sociedades organizadas organizadas esses mecanismos criados pelo novo marco do terceiro setor também preveem relacionamento a transferência de recursos através de termos de colaboração e a realização de ações sem transferências de recursos através do acordo de cooperação A Constituição Federal prevê exoneração tributária às entidades que se destinam à prestação de serviços de interesse público a organização a saúde a assistência social assim como legislações espadas locais também treverem incentivos fiscais para esse tipo de organização a gente tem dois incentivos que são instituídos pela legislação um é que a gente chamou de imunidade tributária e pela própria natureza da organização ao contributo não atinge a pessoa a pessoa jurídica não é sujeita à tributação àquela tributação justamente por se caracterizar uma organização de fins não lucrativos que se presta a desenvolvimento de atividade de interesse público especialmente educação assistência social e saúde e aqui é importante que a gente entenda que educação no sentido amplo no sentido ato e não necessariamente como na maioria das vezes a gente vê o entendimento de educação como ensino educação é um conjunto de saber é um conjunto de transmissão de conhecimento que envolve a que envolve a compreensão a cultura de um povo a transmissão de conhecimento para a formação da cultura de um povo para a construção da preservação da cultura de um povo e a outra o outro incentivo que a gente a gente conhece como 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 agora não me fuja a expressão eu estava falando da debilidade e agora eu estou falando da isenção tributária isenção tributária é o ato discricionário do poder como tributante ele é por lei de lei atribui a determinadas a uma pessoa jurídica que atenda as características descritas na na legislação então por exemplo as organizações de fins não lucrativos que se destinam a serviços culturais na cidade de São Paulo gozam de isenção tributária do imposto sobre serviço esse poder essa deliberação do poder imputante é algo que o poder imputante pode instituir e pode destituir a qualquer momento a imunidade não a imunidade é um reconhecimento constitucional e não pode ser destituída por meio de lei só pode ser destituída por meio de reforma da constituição por meio da constituição ou por reforma da constituição então são mecanismos de retribuição do poder político à ação da sociedade civil organizada na prestação de serviços públicos a gente percebe que existe uma ampla possibilidade de relacionamento entre o poder público entre a sociedade civil por iniciativa direta e muitas vezes iniciativa pessoal e sociedade civil organizada e iniciativa privada na gestão pública isso é decorrência do sistema participativo de gestão pública participativa que foi instituída como a redemocratização e a constituição federal a gente embora seja um princípio do poder público um princípio da administração pública à eficácia à eficiência se percebe que ela sozinha não dá conta de atender às demônidas sociais então por isso a legislação chama a sociedade civil a participar a gente tem que entender como não só entender mas disseminar como a sociedade pode participar e fomentar esse debate a gente viu recentemente uma alteração na legislação dos conselhos participativos em que o atual gestor diminui o número de participantes dos conselhos que vai ser notamente criticado porque embora seja um argumento que aparentemente é vale e legítimo na verdade a gente deveria fazer ao contrário ao invés de reduzir o mundo é estimular a participação e lidar com todas as dificuldades que a gente encontra de dar voz às pessoas quando a gente abre o diálogo ouvir o diálogo da voz à participação a gente vai encontrar muitas dissonâncias e é nessas dissonâncias que a gente descobre caminhos caminhos interessantes então a gente tem que ver esses mecanismos de participação como mecanismos de intervenção e eficácia da gestão pública tanto o administrador que se fecha a população é um administrador que está fadado ao fracasso porque vai se caracterizar como uma pessoa autoritária e vai ferir a democracia o processo democrático eu queria citar aqui alguns dispositivos da constitucionalidade da legislação intraconicional que dão exemplo de como se delineia essa participação eu já falei dos mecanismos então a gente percebe na constituição federal participação na política pública de saúde que prevê no artigo 197 que são de relevância pública as ações de serviços de saúde cabendo ao poder público de expor dos termos da lei sobre sua regulamentação e fiscalização controle devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também professora física ou jurídica de direito privado a gente vai ver a gente vai ver no artigo 2199 que o serviço de saúde é livre a iniciativa privada como isso se como isso se realiza ou a sociedade ou as empresas que prestam o serviço de saúde ou então a sociedade civil organizada através de associações também se designam a prestar serviços públicos de saúde o artigo 190 assim como acontece na saúde também acontece na educação que determina que a educação é livre à iniciativa privada e isso significa gente e essa é uma questão para uma profunda reflexão de política pública que as empresas podem explorar economicamente a saúde como a gente vê o que acontece a saúde e a educação com essas previsões a gente percebeu uma explosão de empresas através do sistema de plantos de saúde através das universidades privadas da exploração econômica da saúde e da educação isso é um tema para uma outra discussão que pode levar com um bom tempo a reflexão de profunda o artigo 175 prevê a comissão a concessão ou permissão de serviços públicos na prestação dos serviços públicos pelo Estado ou seja o Estado na incumbência de prestar serviços públicos pode prestar diretamente ou através de terceiros por meio de concessão ou permissão de serviços públicos a gente vai falar um pouquinho lá na frente também a lei 8.142 trata dos conselhos de política o conselho de política pública na área de saúde o artigo 200 eu já falei da saúde que é o 197 199 da Constituição Federal os artigos 205 e 209 falam da educação que é destinada uma iniciativa privada e pode ser realizada pela sociedade civil organizada 216A que foi instituído recentemente em 2012 prevê do Sistema Nacional do Sistema Nacional de Cultura organizada em regime de colaboração de forma descentralizada e participativa institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura democráticas e permanentes pactuadas entre os entes da federação e a sociedade tem o objetivo promover o desenvolvimento humano social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais é um outro mecanismo de participação da sociedade civil aqui diz respeito política pública de cultura isso está previsto no artigo 216A da Constituição Federal no artigo 217 uma previsão expressa sobre participação da sociedade civil nas práticas desportivas formais e não formais no artigo 225 a previsão da participação da sociedade civil em busca de um meio e meio ambiente ecologicamente equilibrado considerado um meio ambiente ecologicamente equilibrado um meio de uso comum do povo e essencial na sua qualidade de vida a sua qualidade de vida preservando inclusive saberes tradicionais bem aí com isso eu vou falar um pouquinho da característica desses instrumentos jurídicos que regulam a relação entre a sociedade civil e a iniciativa privada com o poder público na prestação dos serviços públicos ou na realização ou no planejamento da gestão pública né a primeiro deles na verdade é uma é uma política de participação uma política de co-gestão de gestão compartilhada são as parcerias público-privadas que estão previstas na lei de 12.079 de 2004 as parcerias são aplicáveis a contratos de concessão de serviços públicos característica o que define esses contratos porque a gente vai ver depois que tem concessão e permissão de serviços públicos que embora estejam nesse conceito eles não são concessões comuns não se configuram como parceria público-privada o que dá natureza de parceria público-privada a esses contratos de concessão de serviços públicos é o fato de que são contratos que superam o valor de 20 milhões de reais e são contratos que são superiores de execução superior a 5 anos basicamente tem o risco interno que são os determinantes essas concessões do arquivo das parceria público-privadas elas se definem como concessão patrocinada e concessão administrativa a gente entende como concessão a legislação define como concessão patrocinada a concessão de serviços públicos que não tem autossustentação que precisam de recursos da iniciativa privada para o seu desenvolvimento para a estruturação e desenvolvimento seja porque o fluxo de caixa é insuficiente ele deve ser complementado por recursos de um parceiro privado essa é a figura da concessão patrocinada em geral essas concessões elas preveem a possibilidade da transferência da gestão de um bem público para uma empresa que vai explorar economicamente esse bem público e vai contribuir com o investimento para estruturação e prestação de serviço público ou seja porque é um serviço prestado para o Estado e a única fonte de receita é o que o Estado paga isso é o que a gente conhece como concessão de serviço público concessão administrativa de serviço público no âmbito das parcerias públicas privado o grande exemplo são os sistemas prisionais a intenção a transferência de gestão do sistema prisional para a iniciativa privada que vai investir na construção na estruturação na prestação de serviço e vai prestar o serviço para o Estado para o Estado que paga é a única fonte de receita são concessões de serviço públicos mas é a prefeitura que paga é a prefeitura que sempre vai pagar é um serviço prestado para o poder público e não para o Estado não é uma concessão 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 porque é um serviço que deve ser prestado pelo poder público mas que o poder público transfere para a iniciativa privada se dá pelo instrumento de contrato porque é feito com a concorrência segundo a lei de licitação mas assume uma natureza de contrato de concessão natureza de licita de contrato de concessão então a gente chama de concessão mas na verdade é um contrato administrativo tecnicamente falado é um contrato administrativo se não tem nenhuma restrição assim por exemplo do valor de um termo de comento por exemplo de falar de falar que por exemplo o CPPT tem que ser acelerado de 20 milhões mas tem um limitador que tem alguma discussão legal que pode ser informado ou pode ser que tem que ser de CPP ou em vez de CPP em um acordo da cooperação primeiro que o que caracteriza as parcerias público-privadas é o fato de que o público contrata da empresa quando a gente fala por exemplo de termos de fomento qual é o nosso movimento específico das organizações da sociedade sem vivo a gente está falando de um regime de colaboração e não de contratação e a gente está falando de um regime de colaboração entre a sociedade civil organizada e o poder público então antes de entrar no valor dessa transação desse acordo a gente tem que olhar para essa forma se é uma empresa não vai ser termo de fomento não vai ser termo de não vai ser termo de colaboração não vai ser termo de parceria não vai ser contrato de gestão ou vai ser concessão de serviços públicos no regime das parcerias públicos privadas ou vai ser concessão ou permissão de serviços públicos ou vai ser concessão permissão de uso ou vai ser termo de cooperação que é uma figura anômala na legislação de São Paulo que foi que está prevista no caso de uma boa tinha uma praça já estava prevista anteriormente mas agora foi revitalizada pela gestão atual e tem sido adotada pela prefeitura como forma de transferir a responsabilidade da manutenção de um bem público para a iniciativa privada isso pode ser tanto para empresas quanto para pessoas físicas ou pessoas jurídicas da sociedade civil organizada mas o que eu falo é assim prevejo uma concessão necessariamente uma organização social pode participar de uma concessão pode mas se você quisesse restringir um modelo para organizações sociais você teria que cair ou no termo de cooperação ou no termo de fomento ou no acordo de uma cooperação não necessariamente uma organização da sociedade civil pode participar de uma concorrência não existe exerção então por exemplo quando você tivesse um meio de interesse público que uma comunidade uma associação vai altamente interessada a engenharia mas você vai abrir aquilo tanto para sei lá empresas quanto para organizações sociais então você vai ter assim dois modelos competindo um que não tem interesse e o outro tem interesse se você usar o modo modelo concessão na verdade a gente tem que analisar uma série de fatores para definir qual o instituto de justificação aplicado como tivesse que se nessa relação pode acontecer por exemplo em São Paulo agora uma praça uma expressão pode chegar lá e ele não está na praça no meio de um tempo de comparação não tem como isso se caracterizar como nesse problema não tem como se caracterizar como um contato de concessão pode se caracterizar a gente vai ver daqui a pouco que a concessão de uso se destina aos particulares então não se presta interesse público essas características do instrumento é que vão delinear fora assim como a característica da relação mas um outro exemplo que pode melhorar a compreensão é o fato de que em relação às praças eu estou falando bastante de praças porque me interessa algo que eu estou diretamente envolvido a gente tem dois mecanismos de gestão participativa ou gestão compartilhada com participativa uma é uma de uma praça que tem a figura do termo de cooperação que o pessoal vai lá se oferece para fazer a multidimção da praça assim de cooperação para mim é uma gestão compartilhada porque o Estado está transferindo a gestão para execução por parte da sociedade pode ser uma empresa pode ser uma pessoa pode ser uma ONG mas a gente tem um outro mecanismo que é a lei de gestão participativa das praças que mantém a característica do bem público como bem público assim como na última pressa também mas o bem público continua sendo de responsabilidade do bem público então a maltenção continua sendo de responsabilidade do bem público mas pode contar com o apoio da sociedade civil por meio do que a legislação configura como comitê de usuários para encontrar soluções de manutenção reestruturação reformas projetos de implantação de equipamentos mais garante é um processo de gestão participativa a sociedade civil opina propõe mas não toma decisão tem uma decisão contra o público mas isso da sociedade civil participa participa e pode inclusive trazer recursos da mesma forma que a cidade de uma praça tem a pretensão que é trazer recursos da iniciativa privada para fazer a manutenção do bem público o mecanismo de gestão participativa também tem essa possibilidade de captar recursos da iniciativa privada para investir na manutenção na restituração na reforma mas a gestão participativa de praça não 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 porque o instrumento jurídico próprio né se tiver que fazer uma montanelação vai contratar os mecanismos legais né de previsto na legislação pode ser uma concorrência pode ser o papai até a vez tem essa administração no termo do valor tem que ser uma montanelação o acordo de cooperação é que na verdade você não precisa estar com o presidente o ator de cooperação não tem como não tem é isso é outra coisa a gente está falando aí a gente está falando da nova analisação do nosso legal do seu setor mas relativamente a isso só né para definir isso a gente tem uma série de de características que a gente tem que olhar para ver qual é qual é essa relação que o mecanismo que o instrumento jurídico aplicar pode ser uma discussão pode ser aí vai depender desses critérios né então é um outro instrumento muito utilizado pela na relação especialmente na relação entre sociedade civil organizada e o público são os convenios os convênios eles já foram previstos na lei de licitação a lei 8.9 de 93 que trata da licitação para a contratação de serviços pelo poder público prevê o seu artigo 116 a figura do convênio e as condições de consideração de um convênio na verdade esse dispositivo ele se aplica a todas as a todos os instrumentos que regulam a relação entre poder público e sociedade civil organizada e empresas né define ali uma série de medidas para realização dessa relação jurídica para estabelecimento desse acordo pode ser um convênio pode ser acordo ou qualquer outro ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e a iniciativa privada ou sociedade civil organizada mas um pouco mais adiante essa lei de 93 um pouco mais adiante em 2007 o governo federal editou um decreto decreto 6170 para esse decreto ele traz uma definição de convênio que é um acordo ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de notações consignadas dos ajustamentos fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe de um lado órgão ou entidade da administração pública federal direta ou indireta e de outro lado órgão ou entidade da administração pública estadual distrital ou municipal direta ou indireta ou ainda entidade privada sem fins lucrativos visando a execução de programas de governo envolvendo a realização do projeto e atividade serviço aquisição de bens ou evento de interesse recíproco em regime de mútua cooperação essa definição de programas ela foi criada para se aplicar a relação na esfera federal mas é utilizada como referência para as esferas estaduais na relação estrutural e os municípios esse mecanismo foi muito utilizado é o principal instrumento de relacionamento entre sociedade civil organizada e poder público que veio um pouco mais agora com essa legislação nova que criou o termo de fomento de colaboração e acordos de compreensão esses instrumentos eles visam substituir e reger os convênios a legislação esse decreto de estabelecer as formas de realização dos convênios criou um sistema de gestão de convênios já se conv então por exemplo a organização precisa se cadastrar nesse sistema para poder então se livrar com o leito como produtivo e aí assim falando dos contratos falando da lei de licitação da mesma forma que ela traz o conceito de um governo ela traz também o conceito de contratos que são esses contratos que regem a relação entre poder público e a iniciativa privada toda a relação em geral via de regra quando tudo se relaciona com a iniciativa privada isso se dá no meio de contrato via de regra contrato por definição legal contrato administrativo contrato público é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares em que haja um acordo de vontade para a formação de vínculo e estipulação de obrigações recíprocas seja qual for a denominação utilizada a gente tem uma diferença básica que é um é a estabelecimento de obrigações eu exploro o poder público contrata a a a o particular para cumprir uma obrigação os outros mecanismos de participação de gestão compartilhada eles preveem a região de colaboração é não existe é uma natureza distinta não se não se caracterizam como contrato não tem natureza de contrato e tem características distintas dos contratos a principal característica dos contratos públicos né contrato administrativo é a a prerrogativa da administração pública em prejuízo de um princípio que é próprio das relações entre particulares que é o princípio da exonomia é o poder público é sob o argumento da garantia da da preservação do interesse público goza de poderes é que a gente são poderes irrenunciáveis que estão que são caracterizados pela legislação e pela doutrina como cláusulas exorbitantes por exemplo a iniciativa de rescindir o contrato antes do seu termo legal essa é uma característica essa é a principal característica do contrato administrativo que a gente não vai ver a gente vai ver de outras de outro modo quando a gente entra nos mecanismos de colaboração bom aí a gente tem dois mecanismos de uso de transferência de uso mas para a iniciativa privada e não para o interesse público não vou nem entrar em detalhes que é a autorização de uso e a permissão de uso são atos unilaterais de poder público discricionários podem ser gratuitos ou poderosos pode ser tem uma natureza de precariedade pode ser a qualquer momento retomado o o bem público pela administração pública é um ato de transferência é um instrumento que se estabelece um ato de transferência de uso de um bem público para de particular em relação às concessões além das concessões de serviço público concessão e permissão de serviço público as concessões comuns são reguladas pela lei 8.987 de 95 e além daquelas concessões destinadas a carceria público-privada a gente tem as concessões de uso que é um contrato administrativo através do qual o bem público concede a alguém o uso exclusivo de determinado bem público ao lado das autorizações e permissões de uso mas ao contrato não goza da precariedade para que o explore segundo sua destinação específica o que distingue da autorização da permissão de uso é o seu caráter contratual e de estabilidade das relações jurídicas delas resultantes podem ser gratuitos ou monerosos dependendo de lei e de procedimento licitatório para a celebração então o grande exemplo são os mercados públicos municipais são contratos de concessão de uso esse milhão de nove de julho que então foi destinado a iniciativa privada a exploração de alimentos também é uma concessão de uso é é é é é